Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Corretor Rogério aqui mais uma vez Hoje eu vou apresentar pra vocês Esse maravilhoso sobrado aqui na Zona Norte Sobrados com 3 dormitórios, 3 suítes Duas amplas vagas de garagem Como vocês podem ver, uma coberta, outra descoberta Essas folhagens aqui, pessoal Não é que traz da rua, tá? É que deu uma ventania esses dias atrás aqui em São Paulo E como o imóvel tá fechado Deve ter soltado das folhas aqui Que veio aqui pra dentro Olha que garagem bacana É uma casa com aproximadamente 180, 190 metros de área construída Eu tenho um vídeo da casa do lado no canal Só que ela não tava preparada ainda Ela não tava pronta Eu coloquei mais por... Pra gente conseguir algumas captações Alguns interessados, tá? Mas agora a casa já tá pronta E eu vou mostrar pra vocês na íntegra Os detalhes que foram colocados Fechadura eletrônica O puxador aqui que tava faltando As casas estavam sujas também Quando eu fiz a filmagem Como vocês podem ver aqui É uma sala muito boa Muito ampla A gente tá sem energia na parte de dentro do imóvel Aliás, tem energia Só não tem as lâmpadas Mas é uma casa que bate bastante sol O bairro aqui é Jardim Leonor Mendes de Barros Pra quem conhece que tá perto aqui Próximo da Manuel Gaia Próximo da C.Z. Fredo Fagundes Aqui debaixo a gente tem um lavabo O lavabo não tem tanta necessidade de eu mostrar Até porque Tá com alguns materiais ainda Que era de final de obra Pra eles virem buscar, né? Mas a casa em si Ela já tá completa Tá perfeita Pronta pra vocês virem visitar Olha que cozinha magnífica É uma casa pra quem Busca bastante espaço interno, né gente? É um baita sobrado aqui São três unidades à venda As três com a mesma planta Olha o tamanho dessa pedra A vista pra natureza aqui Que você vai ter Da sua cozinha Aqui embaixo era gourmet Eu vou deixar por último, tá? Mais uma vista rapidinha da sala A gente vai subir pra ver os dormitórios As três suítes Um acabamento muito bom dessa casa Foi feito semento queimado em algumas paredes Pedra de granito na escada Guarda-corpo de vidro É uma casa que é bem diferenciada, tá? A gente vai começar pelo dormitório do forno Aqui foi colocado uma parede de vidro Pro corredor que aqui Teoricamente seria o jardim de inverno Aí aqui vai ficar a decoração por sua conta O acesso pelo jardim É pelo dormitório do meio Aqui a primeira suíte São suítes grandes Todas com ventilação natural Se eu não me engano Esse Mármora aqui Se não me falha a memória É aquele branco Prime, né? Um acabamento muito primoroso desse imóvel É um imóvel diferenciado, tá gente? Dá pra um preço muito bom aqui pra região É uma casa que atende Confortavelmente Uma família de 5 a 6 pessoas, tá? Aqui são dormitórios grandes Essa persiana Ela é automatizada Então Você vai apertar o botão ali Descer Ela vai ficar blackout Vai até o chão O acabamento aqui de cima Também é porcelanato Só que é aquele amadeirado, né? Tá sendo usado muito Nos imóveis na parte íntima, né? Onde ficam os dormitórios É uma casa que tá preparada Pra ar-condicionado Tanto na sala Quanto nos dormitórios, tá? Pra ser climatizada Aqui A porta-balcão que dá acesso ao seu jardim E atrás da porta A gente tem a segunda suíte Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês São banheiros grandes, pessoal São banheiros muito grandes É uma casa que Aqui na região do Jardim Leonor É uma casa que é difícil da gente achar Com essa qualidade de acabamento Tamanho do espaço E com aquela árvore meia lá embaixo Que já já eu tô mostrando pra vocês Essa porta aqui Depois desse balcão eles vão estar vindo buscar Mas a casa IC já tá Pronta pra venda Documentação certinha Tá tudo em dia Tô aqui pra ajudar vocês na questão De financiamento também Aprovação de crédito Simulação bancária E aqui É a vista pra rua Olha que bacana Aquela folhagem lá Provavelmente foi dessas árvores aqui Essa é a vista que você vai ter Da suíte principal A Manoel Gaia tá passando aqui embaixo Tá? Bacana, né? Depois de uma semana de muito frio Aqui em São Paulo Ainda tá gelado Mas o sol Apareceu Uma casa bacana, né? Olha que bonita Vou mostrar aqui de novo só A panorâmica do corredor Mostrar mais um pouquinho da sala Pra quem não conseguiu memorizar Qualquer coisa é só voltar o vídeo, né? Olha que bonita No começo do vídeo vocês viram a fachada, né? Bem contemporânea Bem imponente É uma casa semi-integrada E aqui embaixo a gente vai descer pra ver Suárea Gourmet Aqui é onde você vai passar Seus momentos de lazer Descanso com a sua família A nossa direita aqui A gente tem um baita de um lavabo Olha que bacana Todas as torneiras de ótima qualidade Foi pensado até nisso, tá? Casa de médio e alto padrão é assim, né? Olha que escada bonita Foi colocada uma parede de vidro Um recorte de vidro Nessa parede de cimento queimado Por quê? Já já vou mostrar pra vocês Olha que bonita Suárea Gourmet Aqui é o espaço onde vocês vão passar Seus momentos de descanso Com a sua família Seus filhos Seus netos Seus amigos Uma baita churrasqueira carvão Já já a gente vai ver o lado de fora Teoricamente A sua área de serviço Suárea Gourmet Seria até aqui Daqui pra cá Você vai colocar tua lava e cega Suárea de serviço aqui, tá? Daqui pra cá Suárea Gourmet Se quiser fechar com drywall Eu particularmente prefiro deixar aberto O ambiente fica mais agradável Aquele recorte debaixo da escada Dá exatamente pra cá Esse espaço que ele deixou aqui Pra não ser um espaço morto Ele também colocou gesso Já deixou iluminado Se quiser fazer um depósito aqui Pra colocar alguma coisa Bem legal também Ele soube aproveitar Cada centímetro dessa casa Olha o tamanho dessa porta Que dá acesso aqui Pra sua área externa Vamos lá dar uma olhada A coifa, né? Essa questão aqui Pra onde vai sair a fumaça Da churrasqueira Ela vai pra cima da casa Não atrapalha nenhum vizinho Dá uma olhadinha nisso Aqui é a vista Das três casas As três suítes do fundo É uma casa bem iluminada Esse espaço aqui atrás Se você quiser colocar Dá até pra fazer uma churrasqueira Uma churrasqueira Dá até pra você colocar uma piscina, tá? Eu vou mostrar aqui mais uma panorâmica pra você Se quiser fazer uma piscina no espaço de lá Cabe uma piscina aí de mais ou menos De quatro por quatro Alguma coisa desse tipo Ou aquelas removíveis mesmo, né? Pro final de semana Porque aqui bate bastante sol Olha que casa magnífica Pra gente finalizar o vídeo Todas as informações Só pra lembrar vocês Todas as informações desse imóvel Estão no corpo do anúncio Clicou em mostrar mais Vai estar tudo aqui Preço Metragem Localização A localização A descrição Memória ao descritivo do imóvel Vai estar tudo aqui Meu contato Que a principal informação é o meu contato Você vai me ligar A gente vai agendar uma visita Tenho certeza que você vai gostar Tem três unidades pra vender aqui Acabou de lançar Tem vinte dias que começou o plantão aqui Então Corre que dá tempo de você escolher Uma unidade muito boa Morar num bairro excelente De médio a alto padrão Então Você vai trazer sua família Pra um lugar Muito gostoso de morar Né? Bacana, né? E é isso aí, pessoal Pra quem já viu os vídeos anteriores Porque tem dois no canal É estranho você colocar O vídeo de três vezes O vídeo do imóvel na casa Mas cada um Tá com um detalhe diferente Vale a pena ter Vou aguardar o contato de vocês Desejo a todos Um ótimo dia Valeu